Salve, salve, servo da música, servo da igreja! Estamos aqui para o nosso programa Liturgia Gregoriana. Falaremos do primeiro domingo da quaresma, que é um domingo de textos e de melodias riquíssimas, e sobretudo de intenções retóricas, de exegese, de tudo que você imagina, de mais rico que possa existir no repertório gregoriano, e que é importante que todo católico conheça. Por isso estamos aqui para fazer esses esclarecimentos. Por favor, confirme se vocês estão conseguindo me ouvir, estão assistindo. E vamos fazer a tradução dos cantos aqui. Eu vou inverter a sequência dos cantos. Ah, por sinal, queria falar uma coisa para vocês. Fiz umas enquetes aqui no nosso stories do Instagram, e eu estou bem preocupado com as duas primeiras respostas que as pessoas estão errando de maneira absurda. Então, não vou dar dica, porque ainda estão rolando as perguntas, ainda estão rolando a possibilidade de responder, então não vou dar dica de qual é a resposta. Mas eu estou deveras preocupado com as respostas dadas. Elas estão, assim, completamente diferentes do que deveria ser. E isso é preocupante. Certo? Então, atentem aí para a primeira e a segunda. Perguntas da enquete aí, das enquetes. Porque, eu não lembro agora quais são, mas são as duas primeiras que estão, assim, sendo respondidas muito erradamente, assim, né? E vão me fazer, ter que fazer uma live especial para cada uma delas para explicar porque que não é aquela resposta que estão dando. Ok. Então, primeiro domingo da paresma, domingo das tentações, conhecidas tentações, né? A gente vai observar essas tentações desde o nosso antifonário, antifonário de antífonas da... de turre das horas. O antifonário monástico que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a antifona do benedictus, do domingo. O benedictus é a hora que se faz. O benedictus é o canto que se faz nas laudes, na primeira hora, né? Ductus est iessus in deserto a espírito, né? Então, Jesus foi conduzido para o deserto, né? Pelo espírito. Ut tentaretur a diabolo, et cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus. Então, foi tentado pelo diabo e jejuar quarenta dias e quarenta noites. Postera e surit, tá? Depois concluiu. O que é importante aqui para a gente entender? Que isso é uma celebração muito antiga. Toda liturgia do primeiro domingo da quaresma, das tentações, está baseada num único salmo, um único texto bíblico, salmódico, que é o salmo 90. Então, se você quer cantar bem o domingo, do primeiro domingo da quaresma, é só você cantar o salmo 90. Coloca o texto do salmo 90 em todos os cantos. Eu vou mostrar isso agora no repertório gregoriano. Se você cantar o salmo 90 em todos os lugares, você está cantando uma liturgia perfeita e correta do primeiro domingo da quaresma. É uma lástima, uma tristeza que os salmos responsoriais vão alterando isso. Então, o salmo mesmo da missa, do salmo responsorial, não é o salmo 90. Nem nos anos A, B e C. Talvez seja em algum deles, não tenho certeza. Mas deveria ser sempre o salmo 90. Por quê? Porque o salmo 90 parece que está prefigurando as tentações que Cristo vai sofrer. Está respondendo a essas tentações muito antes. Já dizendo como Cristo vai agir, que Ele é protegido por Deus como Filho, que os anjos vão protegê-lo. É uma perfeição, é uma pérola. Esse domingo é belíssimo. Então, eu vou primeiro ler. E aí, uma outra coisa importante, antes de a gente começar a ler as traduções, que eu vou colocar aqui na tela, muito importante, isso não pode esquecer, não pode passar batido. Esse também é uma pergunta lá. Tem um canto que não se canta durante a quaresma. Não vou dizer qual é, porque está rolando uma enquete ali. Eu quero que vocês acertem. Mas a outra coisa, também é uma pergunta, eu vou ter que dizer, vou ter que responder essa pergunta. A maioria das pessoas não vai assistir aqui, o programa vai acabar respondendo errado ainda. Qual é o canto que substitui o Aleluia durante o período quaresmal? Quando eu era novo, quando eu era adolescente, tocava em grupo de jovens, na igreja e tudo, alguém instruiu-nos, de maneira até bem intencionada, mas completamente equivocada, de que o Aleluia, o canto de aclamação, o famigerado chamado hoje atualmente de canto de aclamação, que o nome do canto é Aleluia. Por quê? Porque ele é composto de um grande Aleluia, com melisma longo, e uma estrofe, que também é melismática. Essa é a estrutura de um Aleluia. Disseram para a gente que bastava não cantar a palavra Aleluia durante a quaresma. Então, tira a palavra Aleluia. A gente até, inocentemente, substituía pela palavra Alegria. Não tem cabimento nenhum a esse tipo de ideia, mas a gente era adolescente bobo, e achava que estava fazendo grandes coisas maravilhosas na liturgia, e como ia servir como adolescente, e não era bem instruindo, acabava fazendo besteira. Mas, não é substituir a palavra Aleluia, simplesmente, mas é substituir o gênero Aleluia. O que é o gênero? O gênero é o estilo do canto que tem certas características, e que vai ter outras durante o período da quaresma. Quais são as características do canto que precede o evangelho fora da quaresma e durante a quaresma? Então, fora da quaresma é um canto que tem um refrão que é um longo Aleluia, bem ornamentado e bem feitado. Segundo. A segunda parte desse canto é uma estrofe que remete ao evangelho, remete a liturgia do dia, também melismática. Esse é o canto fora da quaresma. Qual é o canto, qual é o gênero dentro da quaresma? Que é a resposta aí dos históricos, quem quiser. É o tractus. E o que é o tractus? De onde vem essa palavra tractus? que em português é trato. A palavra significa como se deve cantar o salmo. Você vai cantar esse canto do início ao fim, de cabo a rabo, sem fazer refrão, sem fazer antífona, sem fazer responsório, sem fazer nada que volte. Você canta o salmo em forma direta. De cabo a rabo. Isso é um trato. Nenhum trato só. Vamos colocar em palavras que façam... Então não esqueçam, isso é muito importante. O canto que substitui o aleluia é o trato. E é um canto, é um gênero diferente. Só para vocês terem uma ideia, o trato do primeiro domingo da quaresma, que está inaugurando esse período, que é um período penitencial profundo, ele dura 15 minutos se você cantar ele integralmente. Isso. Agora você imagina, você está acostumado a ir numa missa que dura uma hora, digamos assim. E as missas duram uma hora mesmo. Missas bem celebradas, não preciso passar muito disso. Inclusive, a missa nova, a missa tridentina, como você quiser chamar aí, eu já fui muitas missas que duram uma hora domingo e perfeitas. E com homilia, com tudo. Agora você imagina, um canto que dura 15 minutos, ele vai aumentar a duração da celebração em um quarto. Só nele. 15 minutos. Agora, uma outra coisa que vocês têm que imaginar. O canto da aclamação, isso aí todo mundo sabe, é um canto que a gente se levanta, aclama, para depois ter o evangelho, não é isso? Agora vocês imaginem as pessoas em pé, aguardando 15 minutos, sem procissão nenhuma, sem nada que está acontecendo, na verdade, acontece visualmente porque tem sensação e tal, tem todos esses fenômenos, mas não tem deslocamento de ninguém, ou seja, não tem procissão e vocês durante, nós durante 15 minutos sentados, em pé, porque agora é em pé, ouvindo aquele canto, que é um canto longo e meditativo, fica ruminando o texto, repetindo o texto e voltando com vários melismas, depois eu vou mostrar ele para vocês. E ele vai cantando o texto integral do Salmo 90 e vai indo, 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 e ele vai dizer todo o Salmo 90 naquele momento, sendo que o Salmo 90 já foi cantado no canto de entrada, o Salmo 90 já foi cantado no Graduale, que vem antes, na liturgia antiga, é um seguido do outro, o Graduale é o Tracto, não tem segunda leitura, então, outro canto longo e esse canto de 15 minutos. O que isso fala para a gente? Isso fala que esse período é um período de meditação, esse é um período de internalizar as coisas, não de exteriorizar nada, mas de se voltar para dentro. Então, você tem que ter a capacidade de ouvir, ruminar aquele texto que está sendo cantado e meditá-lo naquele momento antes de ouvir o Evangelho. Por quê? Porque aquele texto já está prefigurando o Evangelho. O Salmo 90 já está falando muitas coisas do que vai acontecer no Evangelho. E a ideia é você conseguir fazer esse vínculo entre o Salmo 90 cantado no Tracto e o Evangelho. É isso. A intenção desse canto é essa. Aí você vai dizer, sim, o texto aparece de novo, o texto aparece no canto de entrada, o texto aparece no Graduale, o texto aparece no ofertório, o texto aparece no Comúnio, aparece no Tracto inteiramente. Os outros textos estão todos dentro do Tracto. e você vai dizer, como assim? Por quê? Qual a necessidade disso? A necessidade é que a cada canto o mesmo texto está sendo dito de outra maneira, com outra melodia, com outra forma, para a Assembleia, para o cristão, para a pessoa que vai rezar, fixar aquele texto e ruminar aquele texto com todas as possibilidades musicais que ele possa ser cantado das mais profundas e devotas maneiras. É para isso que serve repetir o mesmo texto em todos os locais de canto, tá? É dos cantos que o texto muda, né? Então, o canto de entrada, o Graduale, eu vou mostrar agora para vocês, vou começar pelo Tractos, porque ele é o canto que tem quatro páginas no nosso Graduale, esse é o livro de cantos, né? Do repertório da missa, Graduale. Ele tem quatro páginas, então vamos começar por ele. Então, o Tracto chama Qui Habitat, que é praticamente o Salmo 90, não é ele inteiro, mas é quase inteiro, o Salmo 90. Qui Habitat em Adiutorium Altissimi. Quem habita no Adiutorium é como se fosse os Atrios, né? Do Altíssimo. Em protezione dei Cieli comorabitur. Na proteção do Deus do Céu descansará comorabitur. Depois segue. Dicet Domino Disse ao Senhor Tu és o meu defensor e o meu refúgio e o meu Deus em quem eu esperei. Esperabo eu. Quonia ipse liberavit me de laqueu venantium et a verbo aspero. Que quer dizer Porque ele livrou do laço dos caçadores e das palavras venenosas. Cobri-te-á com as suas asas. Atenção, essa frase é importante. Escapulis suis obumbrabitibi Cobri-te-á com as suas asas. Et supenis eius esperabis. Cobri-te-á com as suas asas e debaixo das suas penas viverá na esperança, né? Esperará. Terás esperança. Aí segue. Escuto Essa parte também é importante porque ela vai aparecer em outros cantos. Escuto tircundabit te veritas eius non ti mebis a timore nocturno. Tá? Que é A sua verdade cartear como um escudo e não recearás os terrores da noite. A sardita volante perde a negócio Opa! Já trocou de página. Desculpem, gente. Agora a sardita. Tá mais ou menos no meio da página. A sardita volante perde a negócio perbulante em tenebris a ruína et demônio meridiano. Nem a seta que voa de dia nem o inimigo que anda nas trevas nem os assaltos do demônio do meio-dia. Cadent a latere cairão ao teu lado direito né ao teu lado mil e dez mil a tua direita a ti porém nada te atingirá aí aqui é muito importante porque vai aparecer esse texto em outro lugar Quonia Angelis Suis mandavit de te ut custodiant te in omnibus vistuis tá porque ele incubiu seus anjos de velar por ti e que te guardassem em todos os teus caminhos e essa é uma parte que Cristo fala responde para o diabo que o tenta que os anjos é o próprio diabo fala assim pula porque os anjos ele sabe que os anjos vão protegê-lo mas ele disse que não 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 vai permitir ser tentado né não vai tentar o senhor deus apesar de saber que ele é protegido aí segue eles te levarão para que não tropeces nas pedras do caminho superaspidem et basiliscum ambulambis et cuncucabis leonem et draconem sobre a áspide e o basiliscu andarás e calcarás aos pés o leão e o dragão porque quoniam ime esperavit e aí é deus falando aí é muito interessante né quone ime esperavi porque esperou em mim liberabo eu o livrarei protegam eu quone im conovit nome meu protegeloei porque conheceu meu nome invocabit me opa mudou de página de novo agora tá aqui invocabit me et ego exaudiam eum cum ipsum in tribulationi que quer dizer clamará a mim e ouvi-lo-ei com ele estou na tribulação livra-lo-ei livrarei-o né e glorificarei-o e enchei de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação tá então salmo 90 eu recomendo pra vocês a meditação do domingo e dessa semana primeira semana da quaresma o salmo 90 como texto de meditação e aí a gente vai ver os outros cantos que vocês vão ver já foram mencionados os textos né então isso aqui já foi dito lá no tracto invocabit me et ego exaudiam ele me invocará e eu virei né e aí é deus falando eripian eu et glorificabum eu né eripian eu et glorificabum eu levarei e eu glorificarei longitude ne dierum ad pêmblum eu deixa eu só lembrar a tradução isso o que habita a sombra do altíssimo descansará sobre a proteção não isso aí é o salmo esse salmo é o mesmo salmo que começa lá o tracto né que é o início lá do tracto ou seja o mesmo texto e o texto do graduale que é o canto que vem após a primeira leitura no caso o salmo responsorial que certamente não é mais esse angelis suis mandavit dete é mandarei os seus olhos serão mandados a ele né eu ut custodiat is e o protegerão e omnibus vis tuis em todos os teus caminhos imanibus portabum te neum é difícil de ler na tela por causa dos comentários imanibus portabum te neum com ofendas a lapidem pedem tu né nas tuas mãos deveria ter marcado isso levar tião em suas mãos para que não tropeces a lapidem pedem tu tá então entendam todos os textos são do salmo 90 estão sendo ruminados e macerados e uma coisa muito importante né ainda vou apresentar os outros mas quero voltar no canto de entrada o canto de entrada ele tem uma alusão com vários lugares do ano litúrgico ele tem um vínculo uma conexão com vários pontos do ano litúrgico a primeira conexão está no modo que é o oitavo modo o oitavo modo é mencionado como modus perfectus tá e ele tem vários significados e um deles que está refletido no capitel de Cluny é que ele representa todos os santos bem-aventurados porque ele representa a parousia o oitavo modo ele representa o ômega ele representa o fim dos tempos ele representa a completude a perfeição por isso modus perfectus ele tem todo esse significado simbólico porque depois do sétimo modo que são os sete dias de criação ele é o oitavo então é a parousia é o ômega é o finalmente e essa relação ômega é muito interessante nesse tipo de escala depois caberia uma live só falar dessa simbólica dessa escala que é muito bonita do oitavo modo porque em desenho de cruz ela vai mostrar o alfa e o ômega e a relação e o equilíbrio do sol no caso o sol é a nota que começa esse modo mas o equilíbrio entre o centro que é o ômega que significa o sol que é o Cristo entre o centro da cruz e as duas extremidades para cima e para baixo o ré que representa a terra que é fecundada lembra um lado de vento o quarto domingo que a terra vai ser fecundada da chuva esqueci o texto agora mas o texto fala exatamente disso fala da chuva que cai que vai fecundar a terra então o ré essa nota que é a terra o primeiro modo ré que está no chão que é terreno e o ut a oitava nota se eu for subindo a sétima nota perdão ré me fa sol lá si ut e o sol está no meio do caminho entre o ré do sol até o ut tem quatro notas do sol até o ré descendo tem quatro notas então esse ômega é o centro de tudo é a unidade é o que atrai tudo que aproxima o terreno do celestial porque ele se fez carne se ele se fez carne e habitou entre nós ele é a capacidade de união entre o terreno e o divino e ele é essa unidade no centro da cruz esse ômega por isso que o oitavo modo representa tudo isso e assim nesse sentido eu tenho a nota Fá e lá que eu posso falar que é o alfa né então o alfa que está distribuído está desequilibrado que está nascido que vai né aos poucos em movimento né indo para o centro sendo atraído pelo ômega o que é múltiplo está virando uno e tudo é atraído para o centro né então essa simbólica desse modo gregoriano o oitavo é profundíssimo porque ele é a prefiguração dessa parousia do fim dos tempos né então toda vez que o oitavo modo aparece ele está marcando isso ele está dando essa marcação e quando ele aparece nossa ele aparece aqui no início da quaresma e ele vai ser vai aparecer nos cânticos do sábado de aleluia e vão ter melodias relacionadas desse canto com aqueles depois eu entro nesse assunto ele vai aparecer no primeiro canto do advento também oitavo modo quer dizer começa no litúrgico no alfa eu já estou anunciando o ômega eu já estou anunciando o final eu já estou anunciando a parousia eu já estou anunciando o término começa a quaresma que é o início do período de penitência eu já estou anunciando a ressurreição com esse oitavo modo eu já estou anunciando o pentecostes eu já estou anunciando vários outros momentos litúrgicos porque eu uso o oitavo modo representando isso né então espero que tenha ficado claro esse trecho em relação a melodia que aparece a melodia está sobre et glorificable né que é Deus que fala e a melodia é glorificable vai aparecer nos cântica nos cântica são os cânticos né em português o que são os cânticos são aqueles vários cantos que alternam com as leituras lá na vigília pascal que são oito ou nove agora não vem à mente mas todos eles vão ser oitavo modo todos eles vão ter a mesma melodia e todos eles vão ter essa marca melódica que é uma célula melódica que vai tá aqui e tá lá fazendo essa costura entre a quaresma e a semana santa e a ressurreição que é o qual a relação dessa pré-anunciação mas qual delas detalhe é qual que eu falei eu falei de prefiguração do salmo falando agora né do tractus no evangelho né que o tractus prefigura o evangelho o texto agora eu tô falando de uma costura uma prefiguração que é de tipo é de tipo alusivo alusivo na melodia que eu tenho uma melodia que repete em outro lugar e que conecta os cantos do ano litúrgico inteiro eu falei do modo também que prefigura a parousia que prepara essa sonoridade dele e se a gente analisá-lo ele tem uma sonoridade que é a prefiguração da parousia ele é um canto que a nota central é o sol que representa o ômega nesse nesse centro aí desse desenho dessa cruz eu tenho que falar é no início da quaresma já anuncia a ressurreição nesse canto já anuncia a vigília pascal por quê? porque ele é em oitavo modo os cantos da vigília pascal são todos em oitavo modo esses cânticos e essa melodia do glorificado é a mesma que aparece em outros pontos naqueles cantos então existe uma alusão melódica que é o que acontece no gregoriano sempre existem pequenas células que vão aparecendo de um canto para o outro e que os conectam ótimo então vencido isso vamos para os outros cantos faltam dois a gente olhar falta o ofertório e o comunio e eles tem o mesmo texto o mesmo texto então o texto é e o comunio tem o texto aí não tem não tem dominos a única palavra que não tem é dominos aí no ofertório tem dominos e no comunio não tem dominos e no comunio não não é só essa diferença o ofertório é em oitavo modo ou seja tudo aquilo que a gente já falou sobre o oitavo modo e o comunio é em terceiro modo o que é muito importante também o terceiro modo é o modo da conversão o terceiro modo é o modo que a gente dos temperamentos a gente chama de colérico o nome dele em latim é místicos primos secundos tétios místicos ele tem esse tom de mistério porque ele ainda é aquela conversão ele simboliza aquele Cristo que é ser humano mas é divino ao mesmo tempo mas ainda tem aquela dúvida ainda tem aquele processo ainda então não é já a certeza a ômega final mas é aquele processo aquela mudança né isso é muito importante porque dois tétios dois tétios iguais mas marcados com modos diferentes vão dar uma cara completamente diferente para o canto né eu vou até ler pra vocês aqui um trecho que descreve o terceiro modo o modo de mim que é o terceiro modo e o quarto é o da conversão que grego é metanoia mudança de direção tá então batismo morte para o mundo então conversão batismo né morte para o mundo abjuração ao pecado o nascimento no espírito que foi mencionado no evangelho de João convertei-vos exorto o profeta e percursor do Cristo João Batista voz que clama do deserto tá e o modo o dominante desse modo é a nota si e a nota si está associada a João Batista na criação do nome das notas porque foi um hino que foi João Batista que foi homenageado desse texto desse hino foi escrito pelo Paulo Diácono que é johanes né sancte johanes o final do hino então si santa johanes que também johanes johanes tem a ver com jonas e o jonas é esse símbolo prefigurado de Cristo da morte da ressurreição porque ele ficou três dias na baleia e ele saiu da baleia né vivo o que que tem lá nos capítulos de Cluny representando o modo de mim o modo autêntico de mim ele representa a ressurreição de Cristo né e que o plagado da menotônica imita os lamentos de contrissão da própria morte então ele é um texto lamentoso é um canto lamentoso se você ouvi-lo você vai ver que tem é um finalzinho na cadência dele que parece uma lamentação é porque ainda aqui é essa passagem ainda da morte para a vida ainda não é a alegria plena que vai acontecer a partir do quinto e sexto modo que é a luminosidade e depois a parousia do oitavo e do sétimo a celestialidade do sétimo né são essas palavras que a gente pode usar para descrever os modos de maneira duetos né que tem um pouco de simbólica nisso bem espero que tenha ficado claro aqui essa exposição até foi bem mais longa eu gosto bastante de falar dos cantos da quaresma dos domingos da quaresma porque principalmente o primeiro porque essa questão de ter o mesmo texto em todos os cantos e cada vez sendo macerado cada vez sendo ruminado de uma maneira diferente com um som diferente com uma melodia diferente isso é um verdadeiro canto litúrgico o canto litúrgico precisa ter essa questão da devoção e essa questão principalmente da meditação a proposta desses cantos é a meditação na palavra e na melodia que acompanha essa palavra então agradeço aos poucos que assistiram aqui esse vídeo vai ficar 24 horas disponível e depois ele vai ser colocado também no youtube para que vocês possam assistir um abraço e até a próxima a gente se vê e aí e aí Obrigado.